Abertura Abertura Aparência sem câncer Abertura 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 A duquesa, nossa cálida luz brilhante. Novidades, cachinhos prateogos. Quer se divertir? Tomei. Ainda posso me... Eu lhe garanto. Skellige é tão forte quanto as outras facções. Logo, ela será considerada canônica. Tenho certeza. Não sei. Sempre torci mais para o Nilfgaard. Vou ficar de olho nessa. Geralt de Rivia, fiquem sabendo de um torneio de Gwent. Certamente você veio ao lugar certo. Eu sou o Conde Martin Monier, chefe de organização. Nosso torneio é mais que uma mera diversão. Temos uma missão. Espalhar pelo mundo a criação do meu irmão. Skellige, uma nova facção de Gwent. Baralho novo? De onde veio essa ideia? Digo, por que se dar ao trabalho? Buclera inteira me conhece como um grande amante e promotor de Gwent. Meu irmão já falecido também era conhecido desse jeito. A gente tinha outra paixão. Viajar. Passamos muitos anos, quando a gente era jovem, no mar, marcando nosso território em todo o campo do mundo. Mas o lugar que a gente gostou para valer mesmo foram as ilhas Skellige. Um mar tempestuoso, consumido por uma febre, um temor suicida, se jogando contra os penhascos sombrios. Essa é a imagem que levo na cabeça. Esse e outros lugares inspiraram meu irmão a criar a facção nova. Essas cartas novas, me fale sobre elas. O projeto delas personifica o espírito das ilhas. A potência furiosa, a beleza bruta e violenta. Famosos de Skellige, heróis tradicionais, berserkers e feras nos espiam das cartas. Prantur-Zek é o líder da facção, é claro. E os outros famosos de Skellige? E ao mar e Serizankrae, naturalmente, mas não juntos. Também tem Rendal, o herói, o venerável druida Arminho, a lista é longa. O torneio, onde me inscrevo para jogar? Bem aqui comigo. Tem uma vaga, mas com uma condição. Você precisa usar cartas da facção Skellige. Já pedi para que vários jogadores experientes façam o mesmo. Infelizmente, todos temem o novo, desprezam o processo. Se importam muito com o clímax, com vencer. Então eles insistem em usar seus baralhos já garantidos. Resumindo, você precisa de um trouxa que arrisque e tente provar que o Skellige não é pior que os baralhos consagrados. O melhor jeito de fazer isso seria vencer o torneio com as cartas do seu irmão. Nós estamos em perfeita sintonia pelo risco. Veslumbre o troféu todo, firme e forte. Ele pode ser seu se você vencer. Hum, nada mal. Ficaria bem na minha casa. No aparador, talvez. Tudo bem. Vou tentar jogar com a facção nova. Mas isso é melhor que uma broia para o Braulio. Só um detalhe. Eu posso te dar um baralho Skellige básico. Meu irmão, infelizmente, deu ou perdeu muitas cartas importantes. Não tem como eu vencer o torneio com essas cartas. Essa é fácil de resolver. É só jogar com os competidores locais e ganhar as cartas que faltam. E isso ainda serviria de treinamento para o torneio propriamente dito. Aqui, as cartas que posso lhe dar. Pegue-as, por favor. O resto fica comigo, porque também quero jogar com o Skellige. Mas é o nosso que você nos faz. Obrigado. 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 Obrigado.